E vou mandar esse poema para meu mano Z3 O cara que detona na putaria, tamo junto Sabe como é que é? Lagatixa quando perde o rabo, o rabo sai dançando Z3 quando ele lança, geral já tá escutando Aê Z3, aê Z3, ó meu poema, ó meu dilema Lagatixa quando perde o rabo, o rabo sai dançando Z3 quando ele lança, geral já tá escutando Aê Z3, ó meu poema, ó meu poema, ó meu poema Pereira é caçoecida, se joga na pica, se mata na pica Pereira é caçoecida, se joga no Z3, em cima da pica Pereira é caçoecida, se joga no Z3, de uma vez Pereira é caçoecida, se joga no Z3, em cima da pica Aponta pro Z3 que ele te mata, aponta xereca que eu te mato Eu te furo, capiroca, te sufoco com meu saco Eu te furo, capiroca, te sufoco com meu saco O Z3 já tá passando e ele nunca tá de touca Se tu vacila com ele, é piruzada, queima roupa Nunca duvide do Z3, eu também nunca se iluda O meu bode é tipo assim, não duvide do Z3, e também nunca se iluda É folia animal com Z3 sensacional É folia animal com Z3 sensacional E na Bahia tem axé, o Z3 manda no funk Me dá a pata de camilo que eu te dou a tromba do elefante Voa periquita, voa periquita Voa periquita, bati as asas de embe Aqui é o Pereleco Chefe Junto com o Z3 Cometendo mais um homicídio Seu cú na minha piroca, você vai perder o juízo Pá! Pum! Mais um homicídio Seu cú na minha piroca, você vai perder o juízo Mais um homicídio Seu cú na minha piroca, você vai perder o juízo Pá! Pum! Mais um homicídio Seu cú na minha piroca, você vai perder o juízo Pá! Pum! Mais um homicídio E aí, meu mano Z3 Vamos que vamos Deixa o cabanho aquecer e passa, meu mano Vou passando Vou passando Ai que delícia Vou passando o cabanho aqui pertinho da sua chuchota Oh novinha, eu sei que você gosta Vou passando o cabanho aqui pertinho da sua chuchota Oh novinha, eu sei que você gosta Aê Z3! É o canal do Youtube mais dançante Vai segurar, vai segurar Senta que senta que senta que senta que senta na ponta do meu cacete Que tu acha maravilhoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Senta que senta que senta que senta que senta na ponta do meu cacete Que tu acha maravilhoso Ai que lugar, ai que lugar gostoso Meu mano Z3, escute que eu vou te falar Seu MMMC japa, não tem como errar Na rema nós detrói Na putaria é uma explosão Tô junto com o Z3 Formando o ex-tuneal Vem que vem Fuder na vida faz parte Transar é uma arte Então vem pro mundo Pro mundo do cabanho aqui Passa o cabanho aqui na nuca Fica doida e maluca Uh, o cabanho aqui eu vou passar O cabanho aqui é avantajado Bota a calcinha pro lado Uh, o cabanho aqui eu vou passar A gente faz um meia nove de tesão Você explode Uh, o cabanho aqui eu vou passar